Escolha suas batalhas No livro de Atos, capítulo 6, versículos de 2 a 4, diz Por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vós sete homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Essa passagem nos ensina que não é sábio envolver-se com tudo o que acontece ao nosso redor. Em vez disso, devemos selecionar as nossas atividades com critério para podermos permanecer calmos, tranquilos e seguros na vida. Em geral, refiro-me isto da seguinte forma Escolha as suas batalhas cuidadosamente. Há muitas coisas que não poderia fazer com relação ao ministério E com isso eu resolvi me afastar para deixar que outra pessoa qualificada cuidasse delas Antes eu queria fazer de tudo Criar conteúdo que são muitos Editar, gravar, postar Aprendi da maneira mais difícil Que simplesmente não posso me envolver em tudo Há coisas demais acontecendo para que eu assuma todas as tarefas Agora escolho as minhas batalhas E isto tem aumentado imensamente o meu nível de paz Acredito firmemente que Deus nos supre Não importa o que Ele tiver designado para fazermos Ele garantirá que tenhamos todas as pessoas de que precisamos para nos auxiliar Mas não será culpa delas Se não contarmos com a ajuda que puderem nos dar Se você está tentando fazer alguma coisa E não tem ajuda de que precisa Talvez você precise perguntar a si mesmo Se está da maneira certa Por que Deus lhe pediria para fazer algo E depois ficaria sentado assistindo a sua frustração E infelicidade Porque o fardo é pesado demais Deus, meu irmão, minha irmã Atende a todas as nossas necessidades Inclusive providenciando pessoas De que precisamos para trabalhar ao nosso lado Olha o que diz a palavra no início da mensagem Novamente em Atos, capítulo 6, versículos de 2 a 4 Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram Não acerto negligenciarmos o ministério da palavra de Deus A fim de servir mesas Irmãos, escolho entre vocês sete homens E bom testemunho Cheios do espírito e de sabedoria Passaremos eles essa tarefa E nos dedicaremos a oração E ao ministério da palavra Essa passagem nos dá um exemplo Desse ato de sabedoria Se os apóstolos Não tivessem reconhecido a necessidade de ajuda Que havia entre eles Suas prioridades teriam permanecido Em segundo plano E a verdadeira atribuição do grupo Não teria se concretizado Eles acabariam frustrados E assim como as pessoas a quem estavam tentando servir Poderiam ter perdido a paz E consequentemente o poder É bem possível que a perda da paz Tenha sido o que deflagrou a decisão dos doze De pedir ajuda E este é um excelente exemplo A ser seguido Ore comigo assim Senhor amado Nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai amado Obrigado por esta palavra Muitos dos meus irmãos e irmãs querem fazer tudo sozinhos E isto lhe tira a paz Eu fazia isso Senhor Hoje tenho pessoas que me ajudam no ministério Porque o Senhor nunca nos dará uma missão Sem suprir os meios Que eles entendam isso E apropriem-se dessa ajuda Que vem de ti Assim nós oramos Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Juntos somos fortes Compartilhe esta mensagem Para que mais pessoas sejam edificadas Inscreva-se no canal E acione o sininho Para ser notificado de novos vídeos Te amo Em Cristo Jesus